Antes de tudo, queria recomendar uma página pra vocês, é Android World Nessa página vocês conseguem baixar o Minecraft PE, as novas versões aqui, as últimas versões aqui que foram lançadas e tudo mais Como por exemplo essa daqui ó, 1.13.0.9 que saiu, cara, inclusive eu trouxe até no canal E nesse site vocês podem tá conseguindo fazer o download aqui dessas versões recentes aqui do Minecraft PE Inclusive também tem addons, mods, textura e tudo mais nesse site aqui que vocês podem tá adquirindo aqui, beleza? Outra coisa também, eu queria pedir pra vocês clicar aqui nessas buscas patrocinadas porque vai tá ajudando bastante o site, cara Inclusive vai tá ajudando muito o canal, então Android World é o primeiro link na descrição Não perde tempo e já vai fazer o download do seu Minecraft, beleza? Então, vamos nessa galera E aí bro, no vídeo de hoje vim trazer pra vocês aqui uma coisa muito top E vocês podem ver que eu sou o Naruto Uzumaki, na verdade não muito bem o Naruto, né? Porque eu não sei as calças do Naruto aqui, né? Mas calma, né? Eu que tirei não, tá? Foi comendo ainda a parte de baixo Ficou meio estranho esse negócio, mas tudo bem Galera, calma aí, velho Antes de tudo, mano, eu queria mostrar uma coisa pra vocês, cara Olha o nosso querido belo bacon Uzumaki, velho Mano, sério, já tem que deixar o like nesse vídeo aqui só pelo bacon Uzumaki Não, pera, calma aí, cara Você vai sair do vídeo sem deixar o like, velho O bacon Uzumaki vai ficar muito triste, né? Bacon Uzumaki Sem roupa ficar muito triste, deixa o seu like, por favor Ai, ó, se você não deixar o seu like, mano Eu vou dar uma dedada nos... Não, nada, não, eu tô zoando, cara Você acha que eu ia falar isso mesmo? Aqui é Family Friends Mas galera, é sério, cara Esse áudio tá sensacional Então deixa o like aí no vídeo, sério Não vai ajudar nada Não vai... Você não vai perder o dedo, cara Você não vai perder o dedo Você não vai perder o pé, você não vai perder nada Você só vai deixar um like E se inscrever no canal se você não for inscrito E ativar o sino também E bora pro vídeo que a gente já... Na verdade, já tá no vídeo Mano, o que é que eu tô falando, velho? Galera, outra coisa também, cara Eu queria falar aqui, tipo assim, velho O meu mouse tá muito ruim, cara Então, tipo assim Se ao longo do vídeo parar de mexer Eu tô lá gambiarra aqui Que você não tem nem noção, velho Deixa muito like nesse vídeo aqui Pro YouTube recomendar Tem muita visualização pra mim Tá podendo comprar um mouse melhor, velho Porque esse aqui não tá dando pra mim mais não Sério Então vamos lá, galera Nesse áudio aqui é um áudio de Naruto Uzumaki Eu trouxe esses dias, velho Um áudio do Dragon Block C E esse áudio aqui é do Naruto C, velho Pra quem não viu o áudio do Dragon Block C É muito legal também Confere, tá passando o card em cima Tá muito legal Depois assiste lá Mas vamos primeiro aqui pro Naruto C, né, velho Aqui já tem umas coisas que foi adicionada E vamos lá Esse áudio aqui adiciona muita coisa mesmo Só que, galera Esse áudio aqui é principalmente pra versão 1.13, beleza? Principalmente lá pra versão 1.13, 0.6 Pra cima, mais ou menos, tá bom? Eu tô aqui na versão 1.12 oficial Porque é um ponto... Ah... Não, calma Meu Deus, eu tô bugando Meu Deus, cara Olha, velho Eu tô bugando aqui de verdade, cara Mas, mano Eu tô aqui na versão 1.12 Então eu acho que não tá funcionando legal Ou deu algum bug aqui na textura Porque, olha só Aqui na parte de ovos de criatura Adiciona muitos novos spawners aqui, né Que no caso são do Naruto Do Sasuke Enfim, velho Só que tá meio que bugado aqui Tá parecendo preto Não sei porquê Mas nem vocês aí deve estar suave aqui Mas isso não importa, cara Isso não importa Isso aqui é só no criativo, né Quem que joga no criativo? Tem que ser muito idiota Tem muito, filha da... Pra jogar no criativo Não, eu tô no criativo aqui Mas eu sou a exceção, tá? Então fica na sua Então sem mais enrolação Então vamos lá Vamos começar primeiramente aqui Com a parte das armaduras, cara E, velho Olha só Adiciona aqui a armadura E, caraca, velho Tem aqui o Homem de Ferro, velho Olha isso, mano É o Homem de Ferro mesmo Não, não é o Homem de Ferro, não É só um capuz de couro E, enfim, cara Aqui tem bastante coisa legal Temos aqui o Homem de Diamante Temos isso aqui Que é o que eu tô usando aqui agora Tá vendo? Eu vou colocar isso aqui Pra vocês verem Olha só como que fica Meu Deus, velho Olha isso que da hora, velho Da Aldeia da Folha Eu acho que isso aqui é a Aldeia da Folha Outra coisa, galera Não sou muito bom no Naruto, não, tá? Então se eu falar algumas coisas erradas aqui Me perdoa aí de verdade, cara Mas vamos mostrar aqui tudo passo a passo Tem aqui o peitoral de ferro Calma, é a roupa de ferro aqui Que no caso é o que? Do... Nossa, meu Deus do céu Que peso, mano Que peso, bro Olha isso, cara Temos aqui essa calça também Vamos colocar essa calça Que não mudou praticamente M***a nenhuma Tem aqui a bota também Que vamos ver a bota aqui Vamos... Não, a bota tem que mudar alguma coisa, cara A bota agora tem que mudar Nossa, a bota até parece uma calça, velho A bota mudou tudo Tá parecendo que eu sou gordo aqui, velho O Pericles Mas, mano, olha isso Que da hora, velho Meu Deus Esse skin tá da hora Olha isso, velho Meu Deus do céu, cara E não sei se vocês repararam Eu tô num bioma assim meio diferente Um bioma bem diferentão Até porque eu sou o Naruto Zumaki, cara Com uma roupa de um cara que eu nem sei Acho que isso aqui é o que? Kakashi? Não, meu Deus Eu sei que vai ter muito hit nos comentários Não me xing, galera Eu sou bem noob ainda no... No Naruto Quer dizer... Que? Não entendi nada Galera, inclusive Vai nos comentários E comenta aí qual que você prefere, cara Naruto ou Dragon Ball Eu prefiro Dragon Ball, né, velho Não sei porquê Mas eu prefiro Dragon Ball Porque é melhor Sério, sério, sério Mas deixa o like aí Eu gosto do Naruto também Vamos lá, cara Tem mais armadura aqui Tem o do Naruto aqui Vocês podem estar virando o Naruto Eu tô enrolando demais nesse vídeo, né, cara Meu Deus Não sou assim não, galera, tá? Se inscreve aí que eu não sou assim não É... Meu Deus Enfim Aqui é o Naruto aqui, ó Zão bolado Tem aqui a roupa dele aqui do Naruto Aqui, ó A gente pode virar o Naruto e tudo mais Então, cara, tá bem legal, velho Olha isso Que top aqui, ó Tá vendo essa roupa aqui Eu não vou mostrar toda a roupa não Porque senão eu vou ficar aqui meia hora Mas enfim, cara Esse Adam tem comando Que eu vou mostrar tudo aqui Tem novas espadas aqui Novas armas Que eu vou mostrar pra vocês Que no caso são essas aqui, ó Mano, olha essas armas aqui, cara Primeiramente tem aqui esse negócio aqui Que é o nome que eu esqueci Que acho que é... Não é Shuriken Mas parece um Shuriken Mas não é Shuriken, tá? É algum negócio aí Comenta aí nos comentários Coisas que eu não vou saber, beleza? Se você é bom mesmo no Naruto Vamos lá Tem essa espada aqui também Que eu não sei de quem que é Comenta aí, velho Meu Deus, tô bem esquecido mesmo Tem essa outra espada aqui também, ó Boladona Parece um... Sei lá, velho Uma faca de... Não, pera Meu Deus Sei lá o que eu tô falando, velho Mas é muito da hora, velho Sério, parece com umas coisas assim De ser louco, velho Muito top Temos aqui também A espadinha de ouro Olha só essa espada de ouro, velho Que no caso não é de ouro Mas é alguma coisa Que coloca nas costas Eu acho isso aqui Mas essas aqui Deve dar um danozinho bonito, velho E temos a espada de diamante Que no caso é um violino Aqui, né? Sim, é um violino Que é de algum personagem lá Que eu tô esquecido o nome de verdade Mas deve ser muito forte Vamos tacar aqui pra ver Nossa, ela pegou fogo Não, ela pegou fogo Porque tá... Tá sol, velho E caraca, velho Tem um esqueleto aqui com chariquem Chariquem não é... Shuriken Não, é... Koghazenga Kamehah, sei lá Tem um esqueleto aqui boladão Com o negócio na mão, velho Meu Deus Vou te matar aqui agora Calma aí Só pra você aprender, velho Vai Só pra você aprender Vem, vou pegar o negócio aqui Deixa eu ver mais forte De ferro ou não De diamante aqui, ó Vai Vamos pegar o diamante aqui Meu Deus Deve ser muito forte isso aqui, né, cara? Serão, velho Eu vou até pegar no criativo aqui Alguns mobs aqui Que a gente tá lutando Ó, calma aí Vou pegar aqui, sei lá Um... Um... Um porco zumbi Vindicator Vamos colocar aqui Um porco zumbi aqui Vindicator Ó, meu mouse tá querendo parar de funcionar de novo, velho Meu Deus, para Ó, olha isso Olha o porco zumbi como que tá Meu Deus Vamos matar ele aqui pra ver Mouse parou de funcionar Galera, meu Deus Tô com muito medo, velho Tô com medo desse mouse E parar de funcionar, cara Mas vamos lá Vou ter que comprar o mouse de novo, cara Tem que tomar vergonha na cara Tá parando de funcionar, galera O que que eu faço, mano? Aí, ó Matei Meu Deus Vou pausar o vídeo aqui pra dar um jeito aqui Ufa, voltei, cara Mas olha só, cara Aqui, os poderes aqui Que a gente tem Cara, ó Esses espadas aqui Bem boladonas Bem da hora Mas tem poderes aqui, cara Que é bem mais forte Que essas espadinhas aqui, velho Sério Vocês não vão nem acreditar Mas olha só O mouse parou de funcionar de novo Meu Deus Caraca, velho Tô ficando puto já, mano Tô ficando puto De verdade, velho Tô ficando putas Olha só Tem esse arco aqui, galera E tem a besta também Tem esse aqui que é a bola de neve Tá modificada E isso aqui, galera Se eu não me engano É um... Eu esqueci o nome daquele negócio lá Mas acho que é o... O negócio que o Naruto solta lá, cara E olha só Vou soltar aqui pra vocês verem E olha esse poderzão Nossa, velho Não sei se vocês escutam o barulho Mas, ó Meu Deus Olha isso, velho Caraca Meu Deus Muito top Tem esse aqui também Que é a besta Vamos carregar aqui Soltar o poderzão E na... Na caverna ali, ó Nossa, velho É muito poderoso isso aqui, velho Ó, se liga, se liga Caraca, velho Muito louco Vou matar o Bacon Só que não Vou matar aquela... Aquela árvore Era pra me chegar um pouco mais perto, né Mas vamos tentar aqui agora Caraca, velho Tô ruim de mira Serião Aqui E... Vai lá Boa Agora vou atacar a árvore Tacar fogo na árvore Não faça isso em casa Não faça isso na Amazônia, galera Agora vamos pegar o arco aqui também Que no caso tá modificado Cara, tá muito chute de bola Olha isso, mano Olha isso Eu destruí a árvore rapidinho E destruí aqui o Husky aqui também, ó Meu Deus Muito top, cara E tem esse negócio aqui também Que eu lembro disso aqui Mas eu só não lembro qual que é o negócio Mas, ó Isso aqui a gente solta E ele simplesmente É, é, é Não faz nada, né Não, né Ele só Sei lá É só uma bola de neve normal Modificada Mas não faz nada, não É, só isso mesmo, cara Mas enfim, galera Olha só, cara Então aqui tem mais coisa aqui Depois que a gente pode estar mostrando aqui Vamos ver se tem algum bloco novo Nada de bloco novo Mas nessa parte aqui Não tem nada também Vamos passar pra outra parte Essa parte aqui, galera Adiciona aqui o ovo O ovo da galinha, galera Assim, e literalmente Cara, não tô conseguindo pegar o ovo, cara Calma aí Aê, boa Galera, se você estiver no mundo normal E do nada você vê a galinha Ela vai estar dropando isso aqui, ó Cara, sério Sério, é uma galinha de Não vou nem falar o que ela tem Mas olha só Quando a gente lança esse negócio Oi Sai TNT do nada Caraca Não Cara, quase veio pro bacon, velho Olha só que da hora, velho Vou colocar aqui várias TNT, ó Aqui a gente meio que Ah tá, acho que é alguma Mano, espero que isso não vai pro bacon, velho Isso aqui é tipo uma invocação, velho Eu não sei bem, tá ligado, bro Mas, ó Se liga Eu vou colocar aqui no chão E, velho Ó, vamos colocar várias TNT Uuuu Não Não Volta Ai Meu Deus do céu Sai Parou, 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 parou Aí, boa Não, não Vai pra lá, mas não Meu Deus Bacon fica Meu Deus Bacon, você fica aí, cara Você fica aí Eu vou fazer uma barreira aqui pra te proteger, cara Vou fazer uma barreira aqui só pra te proteger, tá Que eu não vou deixar nada de mal acontecer com você, velho Sério Pode ficar contato comigo, bacon Mas então, galera Enfim, cara Olha a destruição que eu fiz só com essa brincadeirinha, velho Meu Deus do céu, cara E sem contar, galera Que também tem um som muito legal É igual o do Dragon Block Sei lá, que eu trouxe o Adam Quando a gente pula Meio que tem um poder Um som Como se fosse lá do próprio anime mesmo, né, cara Então, tipo assim É uma coisa muito legal Só que agora não quer aparecer aqui Ó, vamos ver É, não quer aparecer só porque eu tô gravando Mas tudo bem Ele tá tímido Tudo bem, cara Não precisa ficar tímido, não Agora vamos aqui pra uma coisa mais importante Que uma das coisas mais... Não tão importante Mas tudo bem Esse aqui tem muito mob novo Tá bom Novo personagem aqui Tudo mais Esse Naruto Tem Sasuke e tal Mas o meu tá bugado Mas creio que o de vocês Não vai tá bugado aí, tá bom Mas tudo bem, cara Quem liga pra criativo Tem aqui os Zabuza Tem Naruto aqui também E olha só Vou mostrar que tá funcionando direito Porque olha só, cara Eu vou pegar aqui Vou colocar o tipo aqui, ó O Zabuza aqui Zabuza, sei lá Como que fala o nome dessa p*** E tem também aqui o Naruto E quando eu colocar o Naruto Ele vai ficar invisível Mas ele vai sentir que tá aqui, ó Ó, tá vendo Só a textura que tá bugada aqui No meu Não sei porquê, cara Não sei porquê, mas tudo bem E aqui tem outro aqui Que é outro Naruto Tem aqui outro Naruto também Não, Sasuke aqui na verdade, né Na verdade aqui não é o Naruto É o Neji, velho Tainá Tem Sasuke Tem Gara E o Gara aqui, mano Eu queria muito ver essa textura Mas tem aqui o Haku também, galera Ó, o Hakuzão aqui, ó Ai, ó Seu Hakuzão Seu Hakuzão Meu Deus do céu Que trocadilha da hora, velho E tem também aqui o Iruka Iruko é mulher É homem Ah, esse aqui eu tô ligado quem é, cara Ó, o Iruka Vamos ver a batalha Vamos ver a batalha do Iruka É, a batalha com vento, né Ele tá batalhando com nada lá E tem mais coisas aqui também Tem o Shiori aqui Tem o... Só, só isso aqui mesmo, né, cara Vamos ver que esse Shiori aqui Ah, é o Shiorizão aqui Bolado Muito top, cara Sério, eu vou começar a assistir Galera, o que vocês acham que eu devo assistir Naruto, cara Eu comecei a assistir Uzumaki Mas só o Uzumaki mesmo Eu nem terminei ainda, velho O que vocês acham? Será que eu devo voltar a assistir Naruto? Comenta aí, cara Ó, se esse vídeo Vamos fazer o seguinte, então, velho Vou fazer um desafio bem impossível aqui pra vocês, cara Se esse vídeo aqui bater Mano, se esse vídeo aqui bater 2 mil likes, velho Eu começo a assistir Naruto Sério, se esse vídeo bater 2 mil likes Eu começo a assistir Naruto de verdade, cara Sério, vira... Sei lá, vamos ver, vamos ver Se esse vídeo bater 2 mil likes Compartilha aí Lembrando que tem que bater 2 mil likes Em uma semana, tá? Não pode passar de uma semana, não Se passar de uma semana, já era 2 mil likes em uma semana Então compartilha com todo mundo, beleza? Ok, galera Até aí tudo bem Então agora vamos pra parte dos comandos Que dá pra gente estar entrando em clans Tá, sei lá Tendo mobs e tudo mais Eu vou até sair daqui Eu vou subir aqui um pouco Que é pra mostrar pra vocês Bom, galera Com o cheat desativado Você vai vir no chat E você vai digitar o seguinte comando É... Você vai vir aqui Vai digitar Barra Function Desse jeito assim, ó Function Vai dar espaço Vai colocar, sei lá, ó É... Clan Vai dar assim Desse jeito Underline Calma aí Underline U X Assim, galera E aí quando vocês dão Enter É... Era pra acontecer alguma coisa aqui Mas não tá acontecendo, cara O que é que tá acontecendo aqui? Meu Deus Galera, não tô conseguindo aqui Fazer os comandos aqui Porque olha só Apareceu a mensagem aqui Do pacote de comportamento, cara Então eu acho que eu já tô ligado O que é que tá tendo esse bug aí Acho que é porque Eu coloquei a textura errada Sei lá O pacote lá de comportamento Mas tudo bem Eu vou deixar na descrição aí, galera É... As funções que vocês podem ter Que no caso É... Assim, ó Vou mostrar aqui agora nos vídeos No caso, se você digitar o Barra clan lá O Shiha Vocês viram lá Vocês vão ter aquilo lá Tem também aqui o Barra function É... Espaço Clã Underline Calma aí Underline Ryuga Desse jeito assim, ó Ai, calma aí Deixa eu colocar errado Ryuga E vocês vão dar um enter Vocês vão entrar no clã Ryuga, velho Então olha só Não tá funcionando aqui Porque minha textura tá bugada aqui Meu Wadon tá bugado Mas o de vocês aí Creio que vai funcionar, galera Eu recomendo vocês estarem jogando aqui Com esse addon Na versão 1.13, beleza? Porque na 1.12 Creio que não tá funcionando muito bem, cara Pelo menos aqui no meu Não tá funcionando tudo bem Então testa aí Pra não ter erro nenhum, beleza? Mas é basicamente isso, galera Tem mais comandos aqui também Só lembrando que isso é o seguinte Você vir no chat E digitar assim Barra Function Calma aí Espaço E tipo O M e algum número Vai ter adicionado um mob aí Pra você lutar, tá? Por exemplo, sei lá Barra M19 Né? A seguinte jeito vai dar um enter Automaticamente vai aparecer um mob aqui Pra você estar lutando, cara Tipo um boss aí, né? Do Naruto lá Pra vocês estarem lutando Então é uma coisa muito legal mesmo Eu queria... Meu Deus Era pra me tomar um pouco de água, né? Mas tudo bem Minha garganta tá doida demais Mas galera Se vocês quiserem que eu atualize aqui O meu Minecraft aqui Pra 1.13 E faça um vídeo aí Uma review completa Com tudo funcionando Tudo de boa aqui Pra mostrar pra vocês Os comandos Como entrar em clã E tudo mais Vai ter uma parte de dois aí Se você deixar muito like nesse vídeo Então Like nesse vídeo Se inscreve no canal Não esquece de deixar o like Me segue no Instagram Nas redes sociais também No Twitter E nas suas redes sociais Beleza? A gente se vê nos próximos vídeos Galera Like, 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 like Like, 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 like Fui! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL